Este acidente foi nesta manhã de sexta-feira na zona sul de Pato Branco, por volta das 9 horas e 45 minutos. Foi na Avenida Tupi, entre uma motocicleta e um Fox. O SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motociclista, que com a queda sofreu alguns ferimentos. Ele foi levado à unidade de pronto-atendimento de Pato Branco. No Fox, nenhuma pessoa ficou ferida. A polícia militar registrou a ocorrência.